No segundo dia de julgamento de recursos da ação penal 470, os ministros negaram todos os pedidos de três condenados. Romeu Queiroz, Simone Vasconcelos e Roberto Jefferson alegavam omissões e contradições durante o julgamento. O relator e presidente do Supremo Ministro Joaquim Barbosa iniciou a sessão pelos embargos de declaração apresentados por Romeu Queiroz, condenado a seis anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de 330 dias multa. A defesa alegava contradições nos votos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber. Também reclamava que o STF não teria analisado tese apresentada pelos advogados. Apontou desproporcionalidade da pena de multa e uma suposta contradição quanto à dosimetria da pena dele, que teria sido desproporcional a outros acusados. A dosimetria de cada uma das penas por este plenário foi realizada com extrema profundidade, com descrição tanto das circunstâncias que pesaram para a elevação da pena base, quanto daquelas que foram consideradas positivas, sem qualquer omissão sobre a matéria. A alegada desproporcionalidade não ocorreu, pois as circunstâncias judiciais negativas evidenciadas foram consideradas não só sob o ponto de vista numérico, mas também sob o ângulo do grau de negatividade considerado no acordo, sempre atendendo ao disposto na parte final do artigo 59 do Código Penal. Somente o ministro Marco Aurélio divergiu quanto ao cálculo da pena de multa, rejeitando as demais alegações. A pena de multa, vejo que, pelo menos sob a minha ótica, ficou em descompasso com as balizas que conduziram o tribunal a fixar a restritiva da liberdade, já que se chegou a 180 dias multa para lavagem e a 150 dias multa, quando o Código Penal prevê que se pode fixar um mínimo de 10 e um máximo de 300 dias multa. Todos os outros ministros acompanharam o voto do relator pela rejeição de todos os pontos dos embargos de declaração de Romeu Queiroz. O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado a sete anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, voltou a questionar a necessidade de inclusão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que, em nenhum momento, o Ministério Público Federal citou qualquer denúncia contra o ex-presidente da República no caso. A pretensão do embargante é nitidamente a de reformar o acordo embargado na parte em que não acolheu o pleito por ele, formulado como preliminar da ação penal, e a isto não se prestam os embargos declaratórios. A defesa de Roberto Jefferson também alegava que o Supremo teria sido omisso ao deixar de analisar algumas provas e afirmou existirem incongruências na condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Por unanimidade, os embargos de Roberto Jefferson foram rejeitados pela corte. Simone Vasconcelos, condenada a 12 anos e sete meses de prisão e 288 dias multa por quatro crimes, argumentou que a participação dela foi de menor importância e que houve uma contradição na condenação dela por evasão de divisas, já que outros acusados foram absolvidos desse crime. A ex-diretora financeira de uma agência de publicidade também argumentava uma desproporcionalidade na dosimetria das penas. O STF também negou integralmente o recurso dela por unanimidade. Na sequência dos julgamentos, os ministros começaram a analisar os recursos de Carlos Alberto Rodrigues. Quem tem outros detalhes da sessão dessa quinta-feira é a Dilson Mastelari, que segue ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Oi, Dilson, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A sessão de hoje, dessa quarta-feira, não teve intervalo. Ela foi direto do início ao fim. E depois dos embargos de Simone Vasconcelos, os ministros analisaram as alegações do ex-deputado Bispo Rodrigues, condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Durante a análise desses embargos, houve uma divergência. Aí, entrou em discussão se a pena pelo crime de corrupção ativa seria fixada com base na antiga redação do artigo 317 do Código Penal, ou, então, pela nova lei, que é de 2003, que pede aí penas mais severas. Foi, então, que o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, entendeu que era preciso encerrar, suspender, suspender a sessão, e ela será retomada na próxima quarta-feira, a partir do ponto em que parou. Érica. Obrigada, Dilson.